Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Centro Educacional Edificar. Sou Wanderlete Cabral, professora do segundo ano do Ensino Fundamental. Na nossa aula de hoje de Ciências, vamos estudar sobre as plantas. Esse conteúdo é a continuação da aula passada. Hoje nós vamos estudar a germinação da semente e vamos fazer também duas experiências. A primeira experiência é a germinação do feijão e a segunda, como as plantas podem se desenvolver. Ah, é muito importante que você tenha o seu livro em mãos. Assim, você consegue acompanhar a nossa aula de hoje. Atenção, segundo ano. Vamos encontrar a página 382. Agora que você já encontrou a página 382, muita atenção. Vamos lá, segundo ano, iniciar a nossa aula de hoje. As plantas, a germinação da semente. Você sabe o que é germinação? Isso mesmo! Germinação é o início de uma nova planta a partir da semente. Na germinação, o caule se forma para cima e a raiz cresce para dentro da terra. Durante o desenvolvimento, o caule forma folhas e começam a produzir alimentos para a planta. Na primeira imagem, temos uma semente brotando e já com sua raiz crescendo. Na segunda imagem, temos o mesmo vegetal em processo de crescimento, ainda sem folhas. Na terceira imagem, temos o mesmo vegetal, mas com suas folhas abrindo. Agora que você observou as imagens, diga, qual é esse vegetal? É isso mesmo! Esse vegetal é o milho. Para germinar, a semente sadia e perfeita só precisa de água. Depois, para o desenvolvimento da nova planta, é preciso que haja ar, água, sais minerais e luz. São esses materiais e a energia luminosa que as folhas usam para produzir alimentos. O milho germinou em um local adequado e conseguiu desenvolver suas raízes, caule e folhas, transformando-o em uma jovem planta. Ela produzirá frutos e sementes que darão continuidade na vida da espécie. Ok, segundo ano, tudo certo até aqui? As sementes podem ser espalhadas de várias maneiras. Atenção, segundo ano, ainda na página 382. Ok? Temos, então, três imagens nos indicando as várias maneiras que as sementes podem se espalhar. Na primeira imagem, mostra a ação do vento. As frutas que possuem sementes leves são espalhadas através do vento, como, por exemplo, ervilha, soja, milho, feijão, entre outras sementes. Na segunda imagem, mostra a ação do homem. Ocorre quando o homem tem interesse em cultivar, tanto para a agricultura como para a ornamentação, decoração de ambientes, certo? Na terceira imagem, mostra a ação dos animais. A ação dos animais, pássaros, né? E, entre outros, se um animal se alimentar de alguns frutos e sementes de determinadas plantas, e depois for para o ambiente diferente, ele levará essas sementes em seu estômago. Após defecar, ou seja, fazer o número 2, essas sementinhas cairão no solo. E se esse solo for fértil, ou seja, adequado para as sementes, elas germinarão sem maiores problemas, ok? Aí, formarão novas plantas. Tudo certo, segundo ano? Ainda, na página 382, temos as mudas. Você sabe o que são mudas de planta? Muito bem, é isso mesmo. Mudas são plantas jovens. Para que elas cresçam bem, é preciso que elas encontrem solos férteis, ou seja, solos adequados para o seu desenvolvimento. Muitos jardineiros e agricultores obtêm novas plantas com as mudas, quando as mudas dão origem a uma nova planta. Podemos obter mudas como uma parte do caule ou de uma folha. As folhas da violeta, por exemplo, criam raízes, transformando-se em mudas. Olha que interessante! Agora, temos a experiência. As experiências, melhor dizendo. A primeira experiência, atenção, segundo ano. A primeira experiência é a germinação do feijão. Precisamos, para fazermos essa experiência, vamos precisar Agora, vamos partir para o procedimento da experiência. Vamos forrar o fundo do copo com algodão umedecido com água e colocar três feijões sobre o algodão. Depois, vamos manter o algodão sempre úmido. Meio molhadinho, entenderam? Em seguida, vamos observar o processo de germinação e o crescimento da nova planta. Adiante, no espaço abaixo, faça os seus desenhos e anotações de sua experiência. Quantos dias levou para a semente germinar? Isso você vai fazer no lado da experiência, nesse quadro aí, do lado da experiência no seu livro. É importante, segundo ano, que vocês façam essa experiência e colocar passo a passo da experiência em desenhos no seu livro. Tudo certo? Agora, vamos para a segunda experiência. Como as plantas podem se desenvolver de caules e raízes? Os pés de batata podem se desenvolver de seus caules. A batata doce, a cenoura e a beterraba podem se desenvolver da raiz. Faça este experimento. Vamos lá testar? Fazer este experimento? Vamos ver o que vamos precisar para fazer esta nova experiência. Um recipiente com água. Uma batata doce. Você também pode usar cenoura, beterraba ou gengibre. Vamos agora para os procedimentos. Você deve colocar a batata doce no recipiente com água para que a parte fique na água e a outra parte para fora da água. Mantenha o recipiente perto da janela para que a batata doce receba bastante claridade. Espere que a batata doce crie raízes e folhas. Aí depois, como você já está observando cada passo da experiência, você vai transcrever, ou seja, você vai passar através de desenhos no seu livro, na página 385. Tudo certo, segundo ano? Ah! Mandem fotos dessas experiências no nosso grupo. Tudo certo? Eu estou aguardando essas fotos. Agora, chegou a hora de praticarmos. Vamos lá, segundo ano? Vamos colocar em prática tudo o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Temos quatro figuras. É preciso enumerar as figuras de acordo com a germinação da planta. Muita atenção! Observem as imagens com muita atenção. Em seguida, vamos enumerar. Vou dar o tempo para você observar com detalhes as figuras. Pronto, segundo ano? Tudo observado? Agora, vamos lá. Em qual figura fica o número 1? Isso mesmo, na segunda figura. Agora, vamos ver em qual figura fica o número 2? Isso mesmo, na primeira figura. Você está indo muito bem. Eu estou ficando muito feliz. Vamos lá, segundo ano. Ainda temos duas figuras. O número 3, segundo ano, fica em qual figura? Isso mesmo, você é muito esperto, muito inteligente. É na terceira figura. Agora, segundo ano, temos apenas uma figura. Qual é o número que encaixa nessa figura? Número 4, parabéns! Você realmente é um aluno nota 10. Amei a nossa aula de hoje. Ó, não vão esquecer de me mandar as fotos das experiências. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!